E aí galera, estamos começando agora mais um Trai de Cômico Responde Esse programa é extremamente original Onde vocês mandam perguntas e eu respondo elas Se você quiser participar das próximas edições Dá uma olhada ali na descrição, porque é pelo meu Twitter, tem os links, tá tudo explicado E nem é tão difícil assim de entender, vamos lá Eu confio no seu potencial, você consegue Também, quando você for dar uma olhada, aproveita, tem o link lá da minha loja OmniGeek.com.br E tem camisetas de anime maravilhosas por lá E com certeza você vai encontrar uma que você gosta E se isso acontecer, compra Porque vai me ajudar, de verdade Já enrolei bastante, né Então vamos responder pergunta que é pra isso que vocês vieram aqui Seu cabelo não é mais de emo Você perdeu todo o respeito Eu juro que é a primeira vez que eu leio isso, né Geralmente é o contrário Eu era desrespeitado por ter o cabelo emo Mas eu concordo com você Por que você ainda não foi no Flow Podcast? Por que ainda não fui convidado? Como vocês acham que funciona isso? Tipo, não é assim Eu vou lá pra casa do Monark Chego Ô Monark, bora gravar o Flow? E aí a gente grava Não Ele convida as pessoas Se eu não aparecer É porque o Monark Ou o Igor, né Ninguém da equipe me convidou Mas adoraria participar Com certeza Aí o participou Foi legal pra caramba É um programa muito legal Eles trocam É uma conversa da hora Provavelmente a gente poderia conversar sobre muita coisa legal É que geralmente também o Monark Ele chama Quem tá Não sempre, né Mas muitas vezes ele chama alguém que tá bombando aí por algum motivo Então Talvez teria que esperar eu ser cancelado Ou alguma coisa assim, né Pra chamar mais atenção Se não, sei lá Vocês podem Pedir a minha participação no Flow E ver se isso faz com que eles se interesse em me levar pra lá Pode acontecer Mas No geral Eu preciso esperar o convite Participaria com toda certeza Sem o menor problema Monark Eu fui com a Il Quando ela fez o programa dela lá Quando ela conversou com eles Então também acabei conversando E mano Os caras são muito gente boa Muito da hora Então Com certeza seria legal Mas é isso aí, né Próxima pergunta Você acredita que o comunismo barra progressismo acabará um dia? Se sim, quando acha que isso pode acontecer? Infelizmente eu não acredito que vai acabar algum dia Porque Cara, eu entendo que o comunismo e o progressismo Sei lá, o socialismo Essas ideologias de esquerda, elas existem Porque são eficientes pra manipular massas E conseguir poder E sempre vai ter aquela pessoa gananciosa Com sede de poder Não que isso não aconteça na direita Eu não tô falando que Ah, porque na direita todo mundo faz por puro altruísmo E porque quer o bem da nação e das pessoas Não Tem pessoas de direita que são tão obcecadas pelo poder Quanto essas pessoas de esquerda Mas no geral eu vejo que tipo Tudo isso da esquerda Acaba centralizando muito poder no Estado Você também vai centralizar poder nas mãos de algumas pessoas Porque o Estado não é uma pessoa Ele é controlado por um pequeno grupo de pessoas E essas pessoas vão ser muito poderosas E pra qualquer um que tá lá dentro Pra qualquer um que faz parte desse sistema É maravilhoso A gente não pode dizer que o comunismo, o socialismo, o afim Nunca deu certo Ponto Porque pra quem tava lá com todo o poder nas mãos Comandando uma nação De forma autoritária, sabe Tendo todas as regalias Enfim, todo o dinheiro Todo o poder do mundo Ou pelo menos do país Deu certo pra essas pessoas O problema é que dá certo só pros ditadores E pra aquele pequeno grupo Que se beneficia de tudo isso, né Dá certo, né Claro que... Acho que vocês entenderam o conceito de certo e errado Que eu tô utilizando aqui, né Não que dá... Enfim, vocês entenderem Então é basicamente por isso que eu não vejo isso acabando Porque é eficiente O mais complicado é tirar essas pessoas do poder Porque a forma que eles têm pra se perpetuar no poder É mais eficiente ainda Já que eles vão deixar sempre a população refém do Estado Precisando do Estado pra conseguir existir Porque estão em situação miserável Eles só precisam da distribuição de renda O governo vai ficar com 98% de tudo que o país produz Vai devolver uma migalha E assim vai deixar todo mundo meio que escravizado Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, né Como tudo isso é muito eficiente Como funciona Como sempre vai ter alguém com interesse de ter todo esse poder nas mãos Essas coisas não vão deixar de existir Não vão desaparecer, sabe E eles são espertos Eles, sabe Tem muita gente malandra por trás dos panos Eles se ligam até que quando o nome da ideologia Começa a pegar mal, assim Pega mal você ser comunista Eles já inventam outro nome pra fazer a mesma coisa Tem algumas mudanças Eles mudam algumas coisas na estratégia Mas no geral acaba sendo praticamente a mesma coisa Um Estado gigante controlando tudo Com um cara que é praticamente um ditador lá Com todo o poder centralizado nas mãos E é isso aí Sempre vai ter alguém querendo ser essa figura Eles querem comandar a vida das outras pessoas Eles realmente querem, sentem isso Eles são ensinados a serem assim E sempre vão ter muitas pessoas com esse perfil De querer controlar Não, você tem que fazer o que eu mandar Porque eu sei o que é certo Eu sei o que é melhor pra você Eu sei o que é melhor pra todo mundo Então se não for todo mundo do jeito que eu tô falando Porque eu sou a mente iluminada Que decide o que é certo e o que é errado Então vocês vão tudo morrer Vocês vão tudo ser presos Vocês vão ser boicotados Vocês vão ser cancelados E assim Como que vai acabar com isso? Não tem como acabar Pra combater isso Você teria que se rebaixar pro nível deles De várias formas Assim, sabe? É difícil Porque não tem escrúpulos na luta Dessa ideologia Eles aceitam qualquer coisa Eles não prezam pela coerência Eles não prezam por justiça realmente Nada disso importa Não precisa Você pode ter o discurso mais incoerente Você pode ser hipócrita ao extremo Você pode defender absurdos Cara, eu vi aquele cara Como é que é o nome? É Jones Manuel? Uma coisa assim Que é um comunista declarado Seguido por vários famosinhos, inclusive Eu juro O cara falou Que ele é contra a pena de morte A menos que seja pra fins Como é que é a expressão que ele fala? Revolucionários Assim Quem é contra a revolução Aí nesse caso ele aceita que morra Pela revolução Porque aí é justo Cara, eles podem defender qualquer coisa Em nome de simplesmente Colocar lá Implementar A ideologia deles O regime deles Como que você vai lutar contra isso Tentando ser ético Moral Enfim É complicado assim Não Você pode lutar Mas Você não vai Exterminar Porque pra exterminar Você teria que impedir as pessoas De também acreditarem nessa merda A defenderem isso Você vai ter que proibir Criminalizar essas coisas Você vai ter que censurar Essas ideias Essas pensamentos Pra que não tenham pessoas cultivando isso em suas cabeças Pra correr o risco de criar um pequeno ditador entre nós Então só utilizando de armas que são imorais Que são antiéticas Que são indefensáveis Por assim dizer Então não tem como Não vejo como acabar com o comunismo e com o socialismo Ainda mais no mundo inteiro Muito menos eu posso dizer quando isso poderia acontecer Não vai acontecer Infelizmente não vai Até porque assim Da perspectiva da direita Só seria moralmente ou eticamente aceitável Que o comunismo e o socialismo fossem extinguidos da humanidade Se fosse de forma meio que espontânea Se todas as pessoas de repente Percebessem que aquela merda não funciona E que é só uma desgraça Que gera miséria E que destrói os países Aonde ela é implementada Se todo mundo ao mesmo tempo Se der conta disso e pensar Ô galera Vamos combinar de não fazer mais essa porcaria aqui E é assim Porque senão você vai precisar reprimir pessoas Pra impedir que isso continue acontecendo Enfim, essa resposta Não tinha como ser menos complexa E menos longa Menos longa sempre tem Mas eu sou prolixo pra caramba Então fazer o que? Se rolasse uma guerra civil Entre esquerda e direita Qual seria o seu lado? Abraço Pô, mas aí tu tá de sacanagem Né? Não pode ser Essa pergunta Não é séria Esse cara tá brincando comigo Todas as músicas que eu vi suas São bem politizadas Talvez já tenha feito isso Mas já pensou em fazer músicas mais promocionais? Sem perder o estilo emo nem nada Então Na verdade Só as minhas últimas composições É que são mais politizadas Antes disso As músicas elas eram mais Promocionais é difícil de dizer Ainda mais como você falou Mantendo o estilo mais emo Cara Emo não vende Hoje em dia Já passou a moda emo Hardcore High school Pop punk Essa parada aí que eu curto Blink 182 Green Day CPM 22 Charlie Brown Enfim Isso já fez bastante sucesso Por aqui e lá fora Mas hoje em dia não É muito difícil O rock tá em baixa de forma geral E esse rock mais adolescente Enfim Essa pegada aí É muito difícil Promocional Comercial mesmo Não tem como Mas Eu já fiz músicas Que não vão nessa pegada política Que seriam mais comerciais sim Inclusive Tem um CD da minha banda Que chama Print Peaks Já lancei um CD inteiro Nesse estilo E se você curtiu As minhas músicas Com essa pegada mais política E quer músicas mais nesse estilo Emo Você vai curtir o CD Da Print Peaks Então Pesquisa aí Print Peaks 10 anos depois Ou vou deixar aqui no card De repente Vai tocar no final também Você com certeza encontra aí Sem muita dificuldade Tem várias outras músicas Aqui no canal Então Você tem um universo inteiro aí Pra descobrir Sobre o meu lado musical Você sente falta Dos tempos mais simples Da sua carreira no YouTube? Quando o seu maior problema Era o otaku Que não sabe entender Opinião alheia? Eu estaria mentindo Se eu dissesse Que não sinto falta às vezes É complicado assim Comentar assuntos Políticos Sociais Cara Aumenta muito a responsabilidade Porque É aquela coisa Se eu erro o nome Do personagem de anime Vai ter um monte de otakim Me xingando Porque eu pronunciei do jeito Às vezes não é nem errado É só de um jeito diferente De como eles conhecem o personagem É isso Vai ser uma coisa que Tá, beleza Eu falei o nome do personagem Do jeito errado Ok Consigo conviver com isso Agora Se eu erro Se eu dou uma opinião equivocada Sobre um caso polêmico Que envolve vidas E cancelamento E blá 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 Cara Aí É bem mais pesado E eu preciso me retratar Então tipo Sempre Exige um esforço maior Na hora de produzir o vídeo O roteiro De lançar Fica uma apreensão Então Sinto Sinto falta às vezes De poder lidar só com Conteúdo mais leve Mas Não diria que voltaria atrás Porque Ao mesmo tempo Como às vezes É um fardo bem grande Para carregar Às vezes eu não estou com cabeça Para isso Às vezes eu só quero realmente Comentar coisas mais na boa Às vezes eu estou cansado Já me afastei muito Da guerra política Em si Porque estava me desgastando muito E os assuntos ficando muito complexos E aí tipo Cada história tinha vários lados E independente do lado Que eu pegasse para comentar Ou se eu pegasse todos Que o máximo que eu conseguisse Que ia dar um trabalho do caramba Ainda assim Talvez eu tivesse Errado em um ponto ou outro E enfim Ia ter muita discussão Em cima daquilo De qualquer forma Por isso que eu Eu continuo comentando Assuntos bem sérios Mas Me afastei da guerra política Até porque também Eu vi que muita gente Não está nem interessada Realmente nos fatos No que aconteceu Ou simplesmente Na minha opinião Só está interessado Em defender o lado dela E alguns Mais acima Mais interessados Nos próprios interesses Do que realmente Nas pessoas Na população Que eles representam Às vezes é bem desgastante Então não tem como Sabe É claro que tem dias Que eu penso Cara Será que eu deveria Ter ido por esse caminho Será que não era melhor Eu ter ficado mais suave Na minha Mas enfim Acontece Faz parte do amadurecimento Eu já falei Em outras oportunidades Vocês tem bastante Essa dúvida Talvez vocês já tenham Se pegado nessa situação Não com a mesma exposição Que eu Mas enfim É complicado Porque é meio que Um caminho sem volta Quando a gente começa A comentar assuntos políticos A gente Acaba sendo taxado Por aquilo De uma forma ou outra Não tem como você Ir um pouquinho E depois voltar Para a maior parte Das pessoas Que estão do outro lado Principalmente Você já virou Aquilo Já virou O fascista O nazista Enfim Todas essas coisas Que a esquerda Nos rotula E se for o contrário Também Se eu tivesse aparecido Aqui dando um monte De opinião de esquerda Eu tenho certeza Que muitos já teriam Se afastado Pensando Ah esse comunista Que eu vou escutar Esse cara Não tem como voltar Depois que você Vai se posicionando Mas é bom No geral Eu converso com Um público Mais da minha idade O público vai envelhecendo Amadurecendo Junto comigo Claro que tem os mais novos Tem os mais velhos Também Que cada vez mais Aparecem aqui no canal E é legal conversar Com esses públicos diferentes E quando eu quero comentar Sobre coisas mais leves Por isso até eu criei O Vaiteia Eu direciono meu conteúdo Para lá Então eu posso me comunicar Com os dois lados Para quem quer um conteúdo Mais leve Para quem quer um conteúdo Mais sério É bom cara Às vezes cansa Às vezes bate aquele arrependimento Mas no geral Eu gosto assim Do que eu estou fazendo Então não é um problema Chegando ao fim da pandemia Qual a probabilidade De fazerem shows Principalmente Pela região sudeste Sinceramente É bem difícil Porque a gente já não estava Fazendo muito show Antes da pandemia A gente não parou De ir para o palco Por causa da quarentena Necessariamente É porque estava cada vez Mais difícil mesmo Sabe Como uma banda independente É muito complicado Achar lugar para tocar Fora aqui da cidade Porque antes a gente Tocava pelos eventos De anime Então assim O evento nos chamava E a gente ia lá E tocava Só que Praticamente não existe Mais essa possibilidade E seria muito legal Fazer shows Com a Purimpeaks Mas a gente não tem Um público grande O bastante Para conseguir fazer Uma turnezinha Pelo Brasil E precisaria De um empresário Então para ver Como fazer De repente Cara não sei É muito difícil Sabe Não é muito simples Cara eu adoraria Assim Eu gostaria muito De realmente poder Pegar a estrada Com a minha banda Fazer show Por vários lugares Do país Encontrar pessoalmente Com a galera Que acompanha o canal Não só pela música Com certeza muitos iriam lá Pelas opiniões também Mas enfim Encontrar com essa galera E cantar Cantar as músicas do CD Cantar As autorais As últimas que eu lancei Eu adoraria fazer isso Mas é muito difícil Infelizmente Algumas mudanças Bem grandes Teriam que acontecer Eu acho Para permitir Esse cenário Então Precisaria Estudar bem Planejar E se encontrar Uma forma De fazer isso acontecer Pode ter certeza Que eu vou ficar Muito feliz E vai ser um prazer Imenso Rodar o país Para mostrar A minha música Para subir no palco E curtir E agitar muito Com a galera Você recomenda algum livro Barra documentário Sobre feminismo Black Lives Matter Etc Eu já recomendei aqui no canal O documentário The Red Pill Fica a recomendação de novo É muito bom Para quem ainda não assistiu Livro Bom Tem o livro da Ana Campagnolo Sobre feminismo Tem o livro da Sarah Proton Belas e Feras Tem vários livros interessantes Sobre esse tema Brasileiros mesmo Tem um filme Que Eu não sei quantas pessoas viram Até difícil de encontrar Às vezes na internet Que é o Hillary's America A História secreta do Partido Democrata Alguma coisa assim Ele foi produzido Por um Cara Ele é um Comunicador político americano E esse filme Ele ganhou Framboesa de Ouro Que é o prêmio que se dá É o Oscar Para os piores filmes O que é uma coisa Muito interessante Porque o Framboesa de Ouro Para quem acompanha Eu gostava muito de acompanhar Uns tempos atrás Inclusive quando ganhou O Framboesa de Ouro Ele sempre foi um prêmio Dado A Blockbuster Geralmente assim Não era o pior filme Tipo Sharknado Sabe Aqueles filmes Trash Zueira total Não Geralmente eram filmes Do Nicolas Cage Ou sei lá Um filme do Adam Sandler Grandes nomes Eles tentavam pegar Um filme irrelevante Não é só dar um Para um filme ruim qualquer Um filme de quinta categoria Feito com um orçamento mínimo E porque é horrível Por causa disso Não São filmes grandes Com grandes atores E nesse ano Que esse filme ganhou Healer's America Que era ano de eleição Quando o Trump Foi eleito pela primeira vez Foi muito curioso Porque ele tava competindo Com assim Filmes que eram Francos favoritos Foi o ano Se eu não me engano Foi o ano de Batman vs Superman Esquadrão Suicida Eu tenho quase certeza Que foi esses dois filmes Naquela competição Que Em qualquer condição Normal Teria ganhado O Framboesa de Ouro Porque tem um perfil Perfeito de filme Para dar o Framboesa de Ouro É perfeito Mas não Eles deram Para um filme político Completamente desconhecido Tipo Super underground Não é um filme Mainstream É Assim Muitas pessoas nem conhecem A Dinah Eu não lembro o nome Do cara que fez o filme Mas Enfim Sabe É um documentário político É Claro A atuação do cara Que ele não é ator Do protagonista Que fez o documentário É uma atuação Ruim Bem fraca Mesmo Só que como eu falei Não é o perfil de filme Que se dá ao Framboesa E aí cara Eu não tenho como não ver isso Como um prêmio absolutamente político E isso que é o mais interessante Então Esse filme Se você ver algum esquerdista E várias pessoas do cinema Eles usam isso para descredibilizar Tipo Ah o filme que ganhou O Framboesa de Ouro Tipo Que ridículo Se você ver algum esquerdista Falando sobre ele Ele vai sempre atacar esses pontos Ah o filme do Framboesa Ah esse filme é pura teoria da conspiração Mas é um filme muito interessante E com muitas verdades E fatos ali comprovados Você pode pesquisar depois Muito do que está ali no filme Para ver Coisas muito bizarras mesmo Que vocês provavelmente não fazem ideia Então é o filme que eu recomendo Tem o Hillary's America Ele tinha feito o do Obama também Se eu não me engano Mas o do Obama eu não assistia ainda Mas deveria parar para ver uma hora Obama's America Alguma coisa assim Wagner Você pretende voltar com os covers de anime? Bate a maior saudade de ver você cantando suas versões Eu pretendo voltar mais ou menos assim Com certeza não na mesma pegada que antes Não por falta de interesse Mas por falta de tempo de produzir Na mesma frequência que eu produzi antes Que não era tão grande Mas assim uma música por mês Já é demais para mim hoje em dia Parar para adaptar Gravar tudo e tudo mais Mas eu tenho adaptações que estão prontas Mas como eu já falei Eu estou tendo dificuldade para gravar Por causa da quarentena Então está difícil Já queria ter lançado A abertura de Demon Slayer Cara Tipo Uma música maravilhosa Já queria ter lançado ela aqui Mas acabou não dando Por vários motivos Mas algumas aberturas ainda vão aparecer Não tenho certeza se aqui nesse canal Ou não vai ter Então já se inscreve no Vaiteia Eu ainda estou com essa dúvida cruel E estou pensando também em Outras músicas Autorais Inspiradas Em anime também E também estou com essa dúvida Se eu vou lançar aqui ou não vai ter Então mais uma vez Se você sente falta desse tipo de conteúdo Se inscreve no Vaiteia Porque o conteúdo anime Geek no geral já está lá Então pode acontecer dessas músicas Saírem lá no Vaiteia também Eu não me decidi ainda Se vai sair aqui ou lá Mas vai ter Só não posso garantir Que vai voltar a ser como era antes Um canal focado nisso Focado nisso não vai ser mais Não tem como voltar, né? Mas posso voltar a trabalhar nisso Se não aqui No Vaiteia Com certeza você ainda vai ouvir A minha voz em alguma abertura Ou em alguma música Inspirada nesses temas Wagner, o que você acha Do pessoal da extrema direita? Bom, o primeiro passo É definir o que seria extrema direita Porque Para qualquer esquerdista Uma pessoa de direita É extrema direita, ponto Eu sou extrema direita Eu tenho certeza que, sei lá Se o Felipe Neto for me definir Ele vai falar Não, aquele cara é da extrema direita E eu não sou Não me vejo como extrema direita De forma alguma Então o que seria extrema direita? É uma pessoa O que que é? Os conservadores São a extrema direita? Eu não vejo dessa forma Eu acho que um conservador Pode ser extremista Pode não ser também Depende Sabe Muda de uma pessoa para outra Eu não gosto de extremismo De forma geral Né? Aquela pessoa que Sei lá, mano Ela acha que Por ela estar Num lado do espectro Ela precisa defender Tudo com unhas e dentes De forma fervorosa De forma radical De forma até intolerante De forma agressiva O que ela defende Ou quem ela defende Nunca pode estar errado Ou nunca pode ter Nenhuma suspeita levantada Sobre aquilo Não necessariamente Sobre um político em si Muitos devem estar pensando Ah, os bolsominion Não necessariamente Pode ser para outros lados também Pode ser um extremismo Sei lá O cara que é extremista Que acredita no MBL Com todas as suas forças Ou no Sérgio Moro Com todas as suas forças Ou no Bolsonaro Com todas as suas forças E tipo, não É tudo aqui Enfim Eu não gosto De Do extremismo De nenhum lado Eu acho que a gente Tem que ser mais Ponderado E aceitar Que nem sempre Vamos concordar Com todo mundo Sabe Você adora o Bolsonaro É o melhor presidente do país Não significa Que ele não vai errar nunca O que ninguém pode questionar Ou apontar Um erro do governo dele É... Eu mesmo Você acha que Nossa, o Wagner Tá sempre certo Não Eu, às vezes, posso estar errado Você pode discordar de mim E quando discordar Não significa que eu sou Terrível Que eu sou um idiota Nossa, então Ele tava errado Esse tempo todo Não é assim que funciona Tá? Esse é o ponto do extremismo Que me incomoda As pessoas Elas Não são iguais Elas não pensam Sempre igual E qualquer um Pode divergir Vez ou outra Que não tem problema Tem também Quem veja Anarcocapitalismo Como extrema direita Pensando na questão Do Estado Né? Colocando assim Como se fosse uma linha reta Direita e esquerda Quanto mais Defende o Estado Mais Esquerdista é Ou seja A extrema esquerda É o É a ditadura Comunista Que alguns comunistas Vão dizer que é contraditório Porque no ápice do comunismo Não existe Estado também Só que não faz o menor sentido Mas vamos fingir que faz Né? Mas enfim O Estado máximo Controlando tudo Seria a extrema esquerda E vai vindo menos Estado Menos Estado Menos Estado Até chegar na direita E a extrema direita Seria Estado Zero Ou seja Anarquia ou anarcocapitalismo? Eu sei que a maior parte Dos anarcocapitalistas Não entende dessa forma Eles veem o anarcocapitalismo Como uma terceira via O diagrama de Nolan Acho que aponta dessa forma Então É complicado Existem muitas definições Né? Então aí A gente já cai nessa questão Praticamente uma questão semântica De início de partida Qual é O que seria essa extrema direita Que você tá falando Mas no geral Extremismo nunca é bom Né? É legal a gente tentar Analisar sempre De forma sobre e racional Será que isso aqui faz sentido? Será que tem que fazer sentido Só porque uma pessoa de direita Tá falando? Não, né? É basicamente isso E essa foi a última pergunta Do programa de hoje Espero que vocês tenham se divertido Mais uma vez Não esqueçam de dar uma olhada Ali embaixo nos links da descrição Porque por lá você vai Entender como mandar sua pergunta Pro programa Você me segue no Twitter E manda a pergunta por lá E também tem a minha loja OmniGeek.com.br E as minhas músicas Tem Deezer, Spotify Com várias músicas minhas Tem os covers de música de anime Tem cover de música que não é de anime Tem música autoral Tem música política Tem, pô, tem muita coisa Dá uma olhada lá Tem grande chance De ter pelo menos Alguma coisa que você goste E me ajuda muito Se você comprar uma camiseta Na minha loja Ou se você escutar as minhas músicas Nas outras plataformas de áudio Também ajuda pra caramba No mais Também ajuda o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber todas as notificações Deixar o seu feedback Aí embaixo Conto com a sua ajuda Obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final Agora eu vou indo Vem lá até mais Fui! Eu desvio teu olhar Só mais um deslize É o suficiente Pra quebrar Cada parte desse sentimento E preso em você mesmo Procurando uma saída Pra voltar a ser quem Tchau, tchau!